Galera, vamos conversar um pouquinho sobre o Minos nesse vídeo, meu último CR, embora no dia posterior a esse eu estarei despertando a minha deusa Athena. Eu fiz uma live jogando com o Minos, inclusive vou deixar no comentário aí embaixo pra vocês fixado. E o que que eu achei de jogar com o Minos? Na live, pelo menos, foi um desastre, pra falar a verdade. Não que eu ache ele um personagem ruim, eu ache ele um personagem até interessante. O problema é, a sua velocidade B, né, que incomoda bastante, então ele fica bem lento, é tão legal você ter um controle que joga primeiro do componente, a mesa de controle de múltiplos alvos. Isso aqui me incomodou bastante. Vai ter uma novidade aqui também, o Minos, ele foi buffado, tá, pra quem não sabe, a AGT não anunciou que ele sofreu um buff, que tá aqui na sua skill 3, no início da batalha. O Minos recebe 20 de velocidade, ou até 60 de velocidade, conforme o level aqui, que anteriormente não tinha, então ele tem a vibe do Shijima. Isso é muito bom pra combar, principalmente com o Ishi, que é o seu principal combo, tá? Então, ele fica mais rápido pra jogar segundo, depois do Ishi aí na sua comp. E o seu CR, cara, não dá muita diferença com o Minos normal. Ele ganha um Shijizinho, né, extra, dá pra você dar o ataque base aí do inimigo controlado em você, dá pra você usar os combinhos dos inimigos pra gastar energia. Infelizmente, eu não tive tantas oportunidades assim, o Tram Gun não tive nem tanto, que eu até esqueci que tem essa jogada, porque é tenso. Tem, ou tentei fazer combinhos de Saga Maligno, mas o Saga Maligno, o combinho, tava tenso. Se o inimigo tivesse o Devil Divino, o Devil Divino já matava, né, o meu Saga Maligno. Isso incomodou bastante. Eu vou até fazer um corte da live futuramente aí, só das flopagens que teve com o Saga Maligno nos meus testes. Mas, o Minos, eu não investiria nesse CR não, pra falar a verdade, eu não investiria. Logicamente, você já tem todos os CRs no jogo, já tem todas as peças, vai montando, mas comprar a peça dele, tendo que ter outros personagens pra comprar, eu não faria esse sacrifício. Então, vamos fazer aqui algumas gameplays com ele, pra vocês verem o que é o Minos em ação. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos conferir agora, o Minos em ação. Tô até com medo, véi. A minha taxa de winrate com ele, tá o cúmulo do horroroso na live que eu estou gravando aí, beleza? Inclusive, fica o convite aí, pra você participar das lives, fica sempre na descrição dos vídeos, beleza? Então, bora lá. Aqui eu bano o Tanatos, bano o Comandante Pandora, Padãozinho. Ó, baniu a June. Baniu o Doku Divino também, cara. Poxa. A gente pode tentar usar esse time aqui, ó. Só que aí vai ficar faltando... Vou ter que botar o cano pra gerar energia, né? Vai flopar um pouquinho o time no quesito dano, por causa da ausência do Doku? Vai, mas vida segue. Esse time aqui, eu posso usar o combo de Ishi mais Orfeu, Ishi mais Minos. Então, eu tenho duas opções aí pra utilizar também. Isso aí vai variar conforme a fila do adversário, né? Questão de prioridade. Ela tá usando uma Pandora sentada, véi. Quanto tempo que eu não vejo a Pandora sentada? Meu Ishi, obviamente, perdeu que meu Ishi é Mono Speed. Aqui eu posso usar o Ishi pra neutralizar também o Aldeba. Ou o Orfeu dele. Só que aí, como ele escondeu o Orfeu, né? Que ele tem esse efeito acional de anular ataques passivos do adversário. Vou ver se eu... Ele não tem um Aldeba, né? Então, acaba que... Não, ele vai ter do cano aqui. Deixa eu ver o meu Mino. Joga primeiro o Aldeba dele. Então, eu vou deixar o meu Mino suave. Eu vou puxar aqui o meu Orfeu. Acho que ele vai falecer aqui, então... Vamos fazer isso. Vamos ver agora o que o nosso adversário vai pensar em fazer. Beleza, eu gerei minhas energias aqui. Vamos na Pandora. Ah, tá de puta, cara. Irritou agora, hein? Já gastou uma vida... Meu, que eu vou ter contado somente. Não, posso usar isso daqui também, né? Agora eu vou usar o Aldeba. Eu acho que ele já pensou que eu ia fazer isso, né? Então, posso tentar dar um ataque aqui no Minos pra ganhar mais Shield também, né? Beleza, anulei o Aldeba. Eu só não posso dar um ataque base do Minos, senão a... Comandante Pandora, ela... Vai curar, né? Então, tem que ficar muito ligado com isso aqui. Embora, acho que o meu Minos vai falecer agora, né? Com o canon dele. Não, ele foi na... Seicídia ali, hein? Ele não percebeu aqui que o... Ah, não. Acabou o meu... Meu Shield, velho. Nossa, que tosquera. Que tosquera. Então, a gente vai no ataque base aqui mesmo. Pra falecer. Deixa eu pensar se eu protejo o Minos ou protejo o Orfeu. Porque o canon vai dar 3x na próxima, né? A estratégia é o Minos. O meu tem a oportunidade de congelar, né? Congelar não, de... De receber a cura, né? Então, o Minos, ó. Ele vai recebendo bastante Shield aqui, como vocês podem ver também. Deixa ele um personagem mais tanque. Pra nossa alegria. Dá pra usar algumas estratégias de ataques passivos aqui, ó. Vou atacar o Hada pra ele tomar mais dano também. Só que ele já faleceu. Então, deixa quieto isso daí que eu disse. Nossa, é o Hada, né, gente? É o Hada. O resto é resto. Aí, ganhamos com o Minos. A gente ganha com o Minos. Outros combos que também tem com o Minos, que eu pretendo fazer até alguns cortes da live assim que eu conseguir, é usar o Minos também, ao invés do Saga Maligno, dependendo do time do oponente, você usar com o Camos Divino e atacar com o Camos Divino. Principalmente oponentes que tem cano de gêmeos, por exemplo, a mação de Atena. Se tiver energia pra gastar, dá pra você usar essa estratégia. Mas, infelizmente, aqui eu não tô conseguindo banir o Camos. Ah, que Camos assim? Camos, todo mundo bane. Camos, que inferno também. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou jogar com um time diferente aqui pra vocês. Esse daqui. Esse time aqui, eu uso o cano pra gerar energia se tiver Artemis Floppa, né? Ah, o gerenciamento de energia aí que eu preciso de 4 de energia, não dá, né? 1, 2, 3, 4. E eu uso a violência de Ares com o Afromito. E eu tento com o Minus segurar alguém aí, estrategicamente, até o... Até a terceira rodada. Dá pra neutralizar Saori com o Minus, se eu não me engano. Não lembro agora o Minus da Cauter na Saori. Agora esqueci. Ah, o inimigo tá com o Minus também, perfeito. O Minus neutraliza o Orfeu, né? Então, o Minus tem aí os seus destaques pra alterar, né? O problema dele é os dois de energia e ser lento, mas... Com o Doku aí no meta, fica até mais fácil de utilizar aí. Ó, o Minus do cara joga primeiro que o meu. Vamos ver em que ele vai tentar neutralizar. Se vai ser a Juni aqui. Minus é imune a Minus. O cara que ele fez isso? Tá, pelo menos ele testou aqui pra gente durante a gravação, né? Mas se você tem medo aí de um Orfeu, só faz isso aí com o seu amigo, ó. Orfeu não incomoda mais. E aqui eu gosto de ir no cano, porque acaba que a Juni deixa todo mundo parecer rapidão, né? Beleza, ó. Nossa, se fosse a Rodada 3 aqui pra estourar esse tanto de roda, seria perfeito, né? Inclusive o Brian deu o follow aí pra gente. Obrigadão, Brian, pelo follow. Seja bem-vindo. O que eu não gosto muito dessa compra aqui é Saori com Afrodite. Incomoda... Muito. Pra falar a verdade. Porque a Saori não deixa o PV do Afrodite cair. Então a gente tem que... Verenciar as energias aí. Deixar o máximo de energia pro Afrodite imitar na Rodada 3. Cara, o Orfeu não tá atacando, como vocês podem ver. Ah, não, véi. Tá dando vergonha essa gameplay, mas assim, é bom que vai pro YouTube pra vocês... Não... Ele não é resistência de status não, cara. É imune. Lê a descrição do cara. Ah, ele escondeu aqui, ó. Ele foi esperto. Ué, ele tirou. Ele tirou. Cara, ele tirou, ele anulou, né? Isso aí eu já não sabia. Pô, esse cara aí é genial. Agora ele foi genial. Vamos ver se ele anula Saori aqui, que eu esqueci. Vou ter que ver a minha revida Saori, que eu lembro. Ou tem algum vídeo que eu falo dos counters da Saori, eu esqueci. Deixa todo mundo cheio de rosa aí, tá? É, tá com as roupas mais ou menos. Bom, o que que aconteceu que não entendeu? Que o Minus controla, tem que controlar ele. Então o Minus do inimigo controlou o meu Minus, que é imune. Mas aí o meu Minus controlou o Minus dele, que é imune. E aí eu perdi o meu Fios no Orfeu. Então, é isso a novela que aconteceu pra quem não entendeu. Peraí, a Saori do cara tá curando? Eu não percebi. A Saori do cara não tá curando, beleza. Aí ó, o counter da demônia. Vamos atacar aqui... A Saori, né? Ele foi na minha também. Tô bem... Adolescente isso que eu disse, inclusive. Não sei quem que ele buffou. Ele vai debuffar ataque cósmico e ataque física agora. Quer dizer, só se ele buffasse é a Juni, né? Mas aí a gente pode neutralizar aqui o Orfeu dele. Por quê? Porque a Saori dele já flopou, né? Aí ó, agora é a hora. E é o que restou. Foi isso, né? Com a Fromito. Então é isso, galera. Pelo menos nessas gameplays aqui deu pra mostrar o mito Minus e até enfrentando o outro Minus também. Quando eu conseguir gravações do... combinho do camo sendo efetivo e tal. Traga aqui um corte da live pra vocês também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo quais são os combos favoritos seus que vocês curtem utilizar com Minus e o porquê que vocês não gostam de utilizar o Minus. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Pra mais vocês estão ligados. Vai ter alguns noxkarts, esse daí na tela. A live do Minus. Comentário fixado. Valeu e fui.